Pescariazinha de espera aqui, gurizada, ó, vai entrar a noite, nós vamos tentar fazer algum conteúdo de pescaria noturna também, é um desafio por causa da dificuldade de fazer as imagens, né, mas nós estamos iniciando aqui a pescaria noturna. Mostardas, Rio Grande do Sul, esse local aqui, ó, bastante traíra, tem jundiá também, tio ali acabou de pegar um pintado e nós estamos iniciando a pescaria noturna, gurizada. Olha o físico que pegou mais um, gurizada. Vem, bichão. Fez, Cris. Fez, Cris. Boa, porra. Jundiazinho. Jundiazão, rapaz. Aí, bonitão. Aí, gurizada, ó, tá batendo ali na boia do Cris, ó, primeira da noite. Estica um pouquinho a linha, Cris, pra ver. Pegou. Pegou, pegou, pegou a primeira traíra. Trairinha. Aí, papai, toque aqui. Veio a primeira da noite, gurizada. Obrigada. Boa, cara. Aí, Cris. Tá valendo, tá valendo, ó. Tem peixe? Eu falei, tava pulando lá, ó. Não, se pegar, azar, meu. E é peixe bom, hein. Aí. Boa, rapaz. Aí. Eu falei, meu. Eu vi pulando, meu. Cigadinho, hein. Aí, gurizada, pescaria noturna aqui, ó. Uma ação atrás da outra, cara. É muita traíra nesse lugar, cara. É muita traíra. É muita traíra. É muita traíra. Tchau. Aí. E aí, pessoal. Vamos ver? Como é que tá? E aí? Tá, velho. Cara, acontece isso. Olha aí, cara. Tá vindo totalmente pra cá. Ó. Pegou? 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 Ih! Ele veio, hein. Aê! Mais uma trairinha, gurizada. Caraca, velho. Aí, cara. Ela veio nadando pra cá. Parece que não tinha nada, cara. Que loucura, gurizada. Pescaria noturna, cara. Gurizada. Aqui, ó. Lembrando, tá? Lembrando, esse aqui é o lugar do nosso primeiro vídeo, cara. Aqui começou a pescaria louca. E a gente tá aqui hoje fazendo uma pescaria noturna extraordinária, gurizada. Se você não pesca, cara, começa a pescar, porque essa sensação aqui é maravilhosa, cara. Valeu, gurizada. Galera. Aí, gurizada. Mais dois aí. Rapaz, o Jundia é uma traíra, cara. Olha o Jundiazão. Coisa mais linda. Vou botar aqui, ó. Aí. Mostra pra nós. Mas... Uá, cara. Que coisa mais linda, cara. Ó, tá aqui o danado. Ô, veio. Veio. Ô, coisa linda. Veio. Puxa por aqui, ó. Por aqui, ó. Vem. Puxa por aqui, ó. Por aqui, ó. Ah... Boa. Vem se por aqui. Tá com lago. Calma aí, calma aí. Tá com lagoinho. Tá com lagoinho. Tá com lagoinho. Esquenta a água. O que é aquilo? Um porrudo Porrudo Hoje a gente ainda fala Rapaz, hoje ainda a gente falou Cara, por todos os lugares Que eu pesco, cara, tem porrudo Não é possível Aí pessoal Nossa pescaria noturna aqui Uma pecinha bem importante pra nossa pescaria Hoje aqui, é esse sino Sininho ali Comprei baratinho na loja Bateu aqui Bateu o peixe A gente sabe Peraí Mais uma ação aqui, gurizada Aí Mais uma traíra, gurizada Bah, mas o Eléo tá desenfreado também, cara Pelé do peixe, né? Pelé do peixe E da tartaruga, né? Mas do peixe também Paz do céu Já peguei, eu acho que umas quatro traíra com medo da risca Agora vai por dentro Que loucura, gurizada É aí que eu falei que tinha Que loucura, gurizada Vai, Bruno Meu Deus Mais uma Meu Deus Meu Deus do céu, cara Que pescaria, gurizada É muita traíra, cara É muita traíra É muita traíra, gurizada Meu Deus, cara Mostra aí, ó Mais uma, gurizada Rapaz Aí, vem Mais uma traíra, gurizada Se é que é traíra, né? Opa O Ró Ró Pelé O Ró Pelé O Pelé parece um minerador ali com aquela roupa Olha ali, rapaz O homem tá que tá virando um robô, né, cara? Saindo fio pra tudo quanto é lado Luso da cabeça Outra traíra, gurizada Olha aí Mais uma no caniço, ó Essa é pequenininha, né, cara? Mas tá braba Essa vai pra vida, né? Vai pra vida Vamos fazer a soltura Filma ali a soltura Foi Pra vida Boa Boa Aí, traço Hei Outra traíra O Cameraman aqui é... Ah, o Pelé é até cameraman, é, meu Tá bom Você não sabe o segredo da lâmpada Mostra o dedinho Aí Rapaz Caralho É o Pelé de novo, gurizada, ó Pegou Boa Uh, rapaz É boa É boa Escapou, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara O que é que é essas espumas que tem aqui no caso? Caralho O que é essas espumas aí? Minha ordem de peça, né? Não Tá perdendo Não, não, não Não Ô, meu Vou te contar uma coisa Por isso que aquele ali tem... Fala as brasileiras que falam Isso aí vocês já moram A gente lá, o detergente veio pra cá Eu... Eu não Eu disse que é a detergente Olha lá Que é a detergente Que é... Que vem pra... Não dá Aí o que... Não tem nada É que... Porra Porra de... Capivado Porra de capivado Porra de capivado Porra de capivado Porra de capivado Isso aqui é mesmo, cara Isso aí é de sapo Ah? Se for melado assim, é porra mesmo Porra de capivado assim, é porra mesmo Porra de capivado assim, é porra da noite de pé Que coisa mais triste ficar ouvindo um troço desse Ah, tá louco É um trairão, cara Aí! Ah! Trairão, cara Aí! Trairão, cara Trairão, cara Trairão 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 Rapaz Olha aí Você tem um alicate ali Que ela meicadinha Fechou pra pular só no final Que lapa, cara Baita traíra Rapaz É brisa Demorou, mas saiu, viu? Aí Aí Que lapa Bota na frente, hein Munhoz Aí Que lapa de traíra, meu Rapaz Rapaz Massa, meu Massa Parabéns Munhoz Baita traíra De novo De novo Aí Aí Entra Rápido Entra, Bruno Entra Vai pra água Vai pra água Entra na água Vai dentro Vai dentro Traz pra cima Ah Mais uma trairinha Bem pequenininha essa Pra vida, né? Começou de novo Desutivo Com uma voz de exânimo, tá ligado? Olha o Pelé que não aguenta mais Olha Mordendo, velho Faz a soltura ali Do mesmo lado que ela tava Pra ela continuar em casa Lapinha Lapinha Pra vida Aí Mais uma gurizada, ó Em coisa de 2 minutos 2 minutos, cara Três traíra Segura o homem, rapaz Você conferir até o lado, velho? Tá maluco, cara Ó Tá um calmo que a gente tá enchendo Olha o velho lá Vai conferir logo Não 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 Tem um calmo é Tira essa vara aqui Tá vendo que brush Mentira Tu vai atrás disso aí ainda Pô Mas agora eu vou tirar Ó, 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 porra Não, mas deu um Veio, veio Ah, boa, cara Olha o Pelé Pelézinho aí, ó Mas, ah Ninguém se cura o Pelé Tá gravando Pegou E veio, hein Esse é o discípulo do Pelé do Peixe Por isso que não fisgava, cara Era uma pequenininha Meu, tem coisa batendo aí pra trás Pode soltar Já adota a elinha Pequenininha Vamos pra soltura aqui, ó Vai, bicho Foi, show de bola E veio E veio, é bom É bom Vamos, vamos, vamos Vamos, Pelé Traz, traz que é bom Ê, lá, lá Ó, cara Tava lá adiante, meu Filma ele Ó, Pelé Traz, Pelé Boa, caralho Boa Bonita, bonita Bonita, bonita Mais uma, Taíra Boa Trairinha aí Cris Lavando a égua É, o do Cris é da noite, né E veio E veio mais uma No noturno, gurizada Aí, trairinha Coisa boa Boa, Cris Muito bom Muito bom É pro meio do grupo, meu É uma virada bonita, hein Tá louco Não, se você não prendeu Com essa aí Não prende mais Biscando 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 Boa Boa Cris, tá na frente Ô, cara Ô, cara A força que o bicho tem Tá louco Arregaçou a varinha Quando tava no suporte Ali, parecia um trairão Muito bom Mostra pra nós Mostra pra nós Isso aí Aí, munhota O que que tu achou? Beleza Ó Ó Uh, aí vem peixe, ó E é bom E veio, gurizada E veio E veio Aí Traíra Boa Aí, gurizada Mais uma traíra pro homem O homem tá desenfreado, rapaz Super Vou levar esse balde Tchau Tchau E aí Tchau